Magalu, quando é que a virada vai acontecer? A ação saiu de R$25,00 para menos de R$3,00. Temos chance de virada? E se temos, quando é que isso vai acontecer? Será que vai ser rápido? A gente vai falar de Magazine Luiza. Algumas coisas que estão acontecendo com essa ação. Muitos estão vendo como oportunidade. Outros estão muito preocupados. E eu estou aqui para te apresentar a situação atual que eu encontrei. Tudo que eu encontrei nessa pesquisa que eu acabei de fazer. Então vamos falar de Magazine Luiza para ver se realmente você ainda pode lucrar com essa ação. Se você não me conhece, prazer. Peterson Siqueira falando com você aqui. Diga um oi, Pet, estou aqui. E eu quero saber se você está investindo em Magazine Luiza, se você já investiu, se você vendeu as suas ações, se você teve lucro ou se você teve prejuízo. Então meu amigo, minha amiga, uma coisa que aconteceu é que a Luiza Trajano não é mais bilionária. Quem diria? A dona da Magazine Luiza não é mais bilionária. Mas ela não foi a única não, né? Teve um cara aí do Facebook que deixou de ser bilionário também. O dono do Meta por um tempo aí. O Mark Zuckerberg deixou de integrar também a lista dos milionários. Isso acontece, né? A pessoa um dia é milionário, no outro dia acorda e já não é mais milionário. Mas a loja está lá ainda. As Magazine Luiza estão lá. O estoque está lá. As lojas estão lá. Está tudo lá. É uma questão aí talvez de ego, né? A pessoa fala, não sou mais bilionário. Eu sou bilionário, mas fazer o que, né? Então a Magazine Luiza fez uma transição das lojas físicas para uma loja virtual. Essa transação foi muito bem. Ela conseguiu lucrar bastante. principalmente no cenário do ano passado, em que o pessoal estava em casa, trabalhando de home office. Eles estão conseguindo fazer uma boa transição do mundo digital, do mundo físico para o mundo digital, comércio digital, bastante vendas, parceria. Inclusive eles comprando canal no YouTube, investindo em tecnologia. Ou seja, a Magazine Luiza é uma empresa que ela tem uma visão estratégica, principalmente nessa área de informática. Então dá para ganhar muito dinheiro. Acho que tem muito a crescer ainda com essa estratégia de vendas online. As ações, elas subiram muito. Isso aí aconteceu na jornada de Magazine Luiza. Se você parar para ver o gráfico aqui, se o editor quiser ver o gráfico da Magazine Luiza colocar na tela, eu vou falando aqui o que está acontecendo. Então estou com o gráfico aqui de Magazine Luiza, voltando nos últimos 5 anos. A ação chegou a custar R$1,52 em 2017. O pico dela foi de R$25,00 e hoje sendo negociado em R$2,47 no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então hoje Magazine Luiza R$2,47, uma ação que já chegou a custar R$25,00. No momento aqui, desvalorização de 88%. Então bastante desvalorização. E o que está acontecendo com as ações de Magazine Luiza? O pessoal está caindo na realidade também. Os investidores são espertos. Você pega e dá uma olhada no indicador de PL de Magazine Luiza. é R$97,00. Esse PL já chegou a ser mais de R$500,00. Então o pessoal começa a cair na realidade. É uma ação que não paga dividendos. Ela tem aqui um PVP, um PVP de R$1,50. E o valor patrimonial, VPA, está R$1,65. Então veja, o VPA é um indicativo de valor do preço da ação. Vou dizer o que é o VPA. Tem gente que não sabe. O VPA representa a divisão entre o patrimônio líquido de uma companhia e o seu total de ações emitidas. Então o VPA é um índice bastante utilizado na comparação entre o valor de mercado e o valor patrimonial de uma determinada ação. Dá para dizer que é um indicativo também, que é um indicador de que a ação é barata ou não. É comum que os valores de mercado patrimonial sejam distintos. Por isso o VPA não pode ser analisado isoladamente. Nenhum indicador deve ser analisado individualmente. Então esse é o VPA. A gente tem que olhar o PL e o VPA. O PL ainda está alto. A gente procura um PL um pouco mais baixo. Então está corrigindo talvez um pouco a Magazine Luiza. Mas Magazine Luiza foi uma ação que sempre se valorizou bastante. Então esses indicadores aqui agora estão dando uma correção. Pode ser correção no preço, mas eu acho que essa correção foi até demais. A ação a R$2,47. Eu nunca vi uma ação nesses patamares. E pode ser que caia mais? Olha, eu não tenho bola de cristal para saber. Mas se cair a R$0,94, vai chegar no seu limite da ação da mínima. Eu estava pesquisando aqui, a mínima que eu encontrei até agora aqui de Magalu foi R$0,94. Então se a ação cair a R$0,90, meu amigo, ela conseguiu aí bater o recorde de mínima do gráfico dela. Espero que ela se recupere. Espero sinceramente. Então olha só. O mercado está crescendo ainda. Esse mercado que eu falo que é o mercado que está crescendo é o mercado que ela está tentando ganhar mais espaço, que é o mercado digital. Só que tem muito a crescer, mas a concorrência também chegou forte. Olha só. A Magazine Luiza, ela está concorrendo com o Shopee. Hoje está muito fácil você fazer compras para receber produtos da China. Então você consegue pela internet comprar produtos de outros países. Você consegue comprar produtos da Amazon, que chegam em um dia do Mercado Livre, da Shopee. Então, próprias pessoas físicas criando lojas online, vendendo no Mercado Livre. Muito apelo para o marketing digital, dizendo que você pode criar uma loja digital do zero. Então, é um mercado que tem muito a crescer, mas a concorrência pode vir também. Está muita concorrência e margens apertada. E a gente vai ter, então, esse cenário de ação caindo. E quando é que será a virada? Não dá para saber se a virada vai ser amanhã. Mas eu te digo, não vai ser assim da noite para o dia, não. Pode ser que demore. Vamos tentar aqui fazer uma previsão, sem querer ter borra de cristal, porque eu não sou dono da verdade, não sei nada. Mas eu vou dizer, pode ser que demore anos. Anos, dois anos, três, quatro, cinco, dez, eu não sei. Mas pode ser que demore anos para a ação voltar nos patamares de R$25, de R$20. Passar de R$10 pode ser que demore. Então, a virada pode demorar. Então, se você vai querer investir em Magazine Luiza pensando na virada, prepare que você pode ficar com a ação alguns anos. Aí você pensa assim, Puxa, Luísa Trajano, ela era bilionária, não é mais. E ela se envolveu também com a política. Ela cometeu, não sei se foi erro, mas ela quis expor o ponto de vista político dela, apoiando um lado em detrimento de outro. A gente sabe que, basicamente, a gente tem a disputa da esquerda com a direita, o PT e o Bolsonaro. E você tomar parte de um lado, talvez o outro lado que não gosta vai tentar cancelar. Estamos vivendo num momento de cancelamento. Talvez alguém está tentando cancelar Magazine Luiza. Então, não dá para saber. Só sei que se envolver com política talvez não seja uma boa estratégia. Mas e o dono da Havan, que apoia o Bolsonaro? Ele se envolve com política, só que o dono da Havan, ele não tem ações negociadas em Bolsa de Valores. A Magazine Luiza tem. Então, a Havan não tem. Magalu tem. Então, o pessoal consegue vender as ações, consegue manipular o mercado. A Havan, não. Você não sabe quanto que vale uma ação da Havan. Porque não tem ação da Havan no mercado. O velho da Havan, o Luciano Hang, até cogitou de abrir capital, mas isso daí é para futuramente. Então, hoje não tem capital aberto. Então, tem que ter um cuidado a mais. A Luiza Trajano, quem está muito exposto aí na internet, no momento de cancelamento, principalmente agora. Então, está muito fácil comprar. E as ações podem se recuperar? Acredito que podem. Acredito que vai se recuperar. Temos aí condições para isso. Mas é tudo no momento especulação. Então, eu recomendaria cautela. Quem tem as ações, né? Já no patamar que está, nem compensa mais vender, porque acho que já caiu muito, né? Então, realizar prejuízo nesse momento, eu não acho viável. Talvez é melhor segurar alguns anos que seja para recuperar. Quem quiser fazer alguma jogada de day trade, talvez consiga pegar um pouco aí. Mas aí tem que saber qual é a sua estratégia. Se a tua estratégia é com foco no longo prazo, você tem que saber que você tem mais de uma ação na carteira. Você precisa ter mais de uma ação na carteira. O Magazine Luiza é apenas mais uma ação da sua carteira. Vamos supor que você tenha uma carteira com 20 ações. Então, você ainda tem outras 19 que podem te dar muito dinheiro. Então, deixa o Magazine Luiza ali, de ladinho, foca no seu trabalho, foca em ganhar mais e aportar mais. Também deixa um oipete. Estou aqui e me conta aí se você está tranquilo com o Magazine Luiza ou se você acha que não vai acontecer essa virada. Pode ser que a gente se surpreenda aí. A Magazine Luiza sempre teve essa impressão de que é uma ação que valoriza muito. Mas estamos aí juntos para tentar ver qual será então esse ponto de virada. Sou o Petr Sossequeira e te vejo no próximo vídeo.